Com as novas regras, as financeiras estão proibidas de oferecer empréstimos consignados para quem acabou de se aposentar. A proibição vai valer por 180 dias, a partir do momento que a pessoa começa a receber o benefício. O objetivo do governo é tornar o controle dos consignados mais rígido, já que vários aposentados reclamam do assédio das financeiras. O telefone é fácil para eles, sabe que a gente aposentou, sabe por quanto a gente vai receber, entendeu? E oferece empréstimo a todo tipo de juros. Depois desliga, vem outro e essa coisa tem sido constante. Com as novas regras, quando o benefício for concedido, ele vai ficar bloqueado para a contratação de crédito por 90 dias. Caso o segurado queira fazer algum empréstimo antes disso, deve solicitar diretamente ao banco. Tudo para proteger o cidadão. Ele busca, de um lado, preservar o beneficiário da Previdência contra práticas abusivas e contra assédio de eventuais instituições financeiras e seus correspondentes. E, de outro lado, melhorar o fluxo do processo de consignação dos empréstimos na folha do INSS. Preservando a informação do beneficiário dentro do INSS e dos outros parceiros.